No vosso e em meu coração. Espanha no coração. No coração de Neruda. No vosso e em meu coração. Espanha da liberdade, não a Espanha da opressão. Espanha republicana, a Espanha de Franco, não. Velha Espanha de Pelayo, do Cid, do Grão Capitão. Espanha de honra e verdade, não a Espanha da traição. Espanha de Dom Rodrigo, não a do Conde Julião. Espanha republicana, a Espanha de Franco, não. Espanha dos grandes místicos, dos santos poetas, de João da Cruz, de Tereza de Ávila, de Frei Luiz de Leão. Espanha da livre crença, jamais a da Inquisição. Espanha de Lope e Gôngora, de Gói e Cervantes, não a de Felipe II, nem de Fernando o Balandrão. Espanha, que se batia contra o corso Napoleão. Espanha da liberdade. Espanha de Franco, não. Espanha republicana, noiva da Revolução. Espanha atual de Picasso, de Casales, de Lorca, irmão assassinado em Granada. Espanha no coração de Pablo Neruda. Espanha no vosso e em meu coração. A Espanha de Franco, não.